A lista C, Capacitar ou C, Construir o Amanhã, apresentou a candidatura ao Conselho-Geral, órgão máximo de decisão da Universidade de Coimbra em que tem assento 5 estudantes. Catarina Melo, cabeça de lista da equipa candidata, acredita que através deste órgão terão um maior impacto com a competência e responsabilidade sobre a vida e interesses de todos os estudantes. Esta candidatura foi motivada aqui pela plena certeza de que este órgão da Universidade de Coimbra exige de nós, enquanto estudantes, o máximo de competência e o máximo de rigor. E, portanto, esta candidatura foi tendo plena certeza que este projeto e a equipa que construímos era, sem dúvida, apta nesta missão de competência e que poderia ter, efetivamente, impacto nas decisões da Universidade de Coimbra e que defendia, efetivamente, os interesses de todos os estudantes da UC. O projeto da lista C baseia-se nos pilares da assertividade e diálogo, representatividade, ação social e internacionalização. No próximo mandato do Conselho-Geral há aqui um marco muito importante, que é a questão da eleição do reitor e é imprescindível que nessa posição que seja tomada, seja dado também a conhecer a todos os estudantes da Universidade de Coimbra as candidaturas ao cargo do reitor e, portanto, que a nossa posição enquanto estudantes conselheiros coadune com aquela que é a visão de todos os estudantes. Num universo de 25 mil estudantes, 5 são estudantes que tomam assento em seio de Conselho-Geral e é, sim, imprescindível que seja reivindicada em seio de Conselho-Geral uma maior representatividade dos estudantes da Universidade de Coimbra e da sua voz. Com o objetivo de apostar na comunicação para chegar a todos os estudantes que representam em um órgão com 35 membros, a equipa liderada por Catarina Melo procura priorizar o apoio da ação social nos polos descentralizados e repensar questões associadas às condições dos estudantes internacionais, como o elevado preço da propina. É importante nós refletirmos dos serviços que estão a ser prestados aos estudantes nos seus diversos polos, mas dar aqui relevo aos polos descentralizados. Nomeadamente no polo das ciências da saúde, é um polo que tem aqui duas faculdades, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Farmácia. Estas duas faculdades têm aqui um universo de mais de 3 mil estudantes. A cantina que dá suporte tem 314 lugares e todos os dias há estudantes que não conseguem almoçar nas cantinas do Polo 3, neste caso a que referi, por essa falta de serviço pelas filas de espera que são geradas. Aqui o que acontece, e é importante referir, que os estudantes internacionais, o valor das propinas é 11 vezes superior ao estudante não internacional e, portanto, este é um ponto que tem que ser efetivamente refletido. A estudante de Ciências Farmacêuticas adianta ainda que o período de campanha será baseado na presença e proximidade a todos os estudantes, como forma de ouvir e entender cada problema associado aos diferentes polos da Universidade de Coimbra. Comprometemos-nos, sem dúvida alguma, ao deslocarmos-nos para as várias faculdades, para os vários departamentos, adotarmos aqui a postura de auscultação e vivermos a verdadeira realidade que está a ser sentida em cada um destes espaços para percebermos quais são os problemas que são sentidos por cada um dos estudantes da Universidade de Coimbra. A campanha das listas candidatas ao Conselho Geral inicia-se já no próximo dia 1 de dezembro e prolonga-se até dia 9. O ato eleitoral será na terça-feira seguinte, dia 13 de dezembro.